Mano do céu, há tanto tempo que eu não vejo um smartphone com design diferenciado assim como esse Porque hoje em dia você vê né, os smartphones estão muito semelhantes um ao outro Você nota a diferença de um smartphone para o outro por causa do módulo de câmera Isso aqui é totalmente diferente do que você já viu pessoal Então nesse vídeo a gente vai conferir e comentar um pouco mais sobre esse smartphone É o Black Shark da Xiaomi, um smartphone gamer Então rola a vinheta, solta o like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Ander, sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou com o Black Shark da Xiaomi Tubarão negro né, na tradução aqui Para a nossa língua Então esse smartphone aqui foi fornecido pela nossa loja parceira Yad Lyrics O link de contato está na descrição do vídeo O Instagram dele atende pelo Instagram, atende pelo WhatsApp Ele ainda não tem uma loja online, mas é confiável e é meu parceiro pessoal Pois bem, a gente vai conferir um pouco mais agora sobre esse smartphone Que smartphone lindo Meu Deus do céu, oh meu Deus Estou muito entusiasmado aqui com esse smartphone pessoal Porque eu já falei em vídeos anteriores aqui sobre o design dos aparelhos que estão muito iguais hoje em dia Tipo, você pega, é sempre o fundão né, simples, simplório, você coloca a capa lá e esconde o design Não, esse aqui é totalmente diferente, tem um design diferenciado, um design agressivo Vem com a capinha, não exatamente com a capinha como todo mundo costuma utilizar Mas sim uma bumper né, que protege as principais áreas do aparelho Se eventualmente ele for tomar uma queda Só não é legal porque é de acrílico né, deveria ser um pouco mais emborrachada Para amortecer em quedas Então, eu não me sinto tão seguro utilizando apenas isso Mas seria interessante se na próxima geração do Black Shark A Xiaomi colocasse uma bumper emborrachada Seria muito mais interessante Então, pessoal, eu fiquei utilizando esse aparelho e estou aqui para comentar algumas coisas Não vou fazer o unboxing tradicional, porque eu já tirei ele da caixa, já fiquei utilizando A caixa dele é essa aqui que vocês podem ver O que é que vem dentro da caixa? Essa bumper aqui que eu já removi, já vem com esse controlezinho Vem só um lado, mas ajuda muito em muitos games Já fiquei testando aqui, posso dizer muito bem para vocês Já já a gente vai experimentar Ele vem com o adaptadorzinho porque ele não tem entrada para fone de ouvido Infelizmente, a maioria dos aparelhos hoje vem assim O cabo USB tipo C O adaptador provavelmente de 12V ou de 10V com carregamento rápido Mas enfim, aqui está a pinça para remover o slot sim Ele vem com uma peliculazinha de plástico, aparentemente O guias e manuais de instruções em inglês Ele tem todos os idiomas que você pode encontrar Então, quanto a isso, você pode utilizar normalmente Ele tem todos os idiomas E uma das coisas que eu presenciei logo quando eu iniciei o aparelho Eu senti falta Já que ele tem um design agressivo Ele deveria ter uma interface um pouco mais agressiva Mas não, é um Android meio que sem modificações Com um papel de parede diferenciado Mas, por exemplo, a Xiaomi não cuidou de colocar um widget personalizado Um widget assim, meio agressivo, meio gamer Mas não, tem aquele relógio normal Eu tive que adicionar aqui um widget, um central de comando da Motorola Que eu gosto muito, que é diferenciado Deveria cuidar de alguns detalhes a mais, né? No aparelho Mas enfim, de forma geral, é um excelente aparelho Porque eu testei ele aqui e posso falar para vocês E outra coisa, claro, né? Quando eu tirei da caixa, mano Não tem como você não ficar assim entusiasmado com design diferenciado Porque, eu volto a falar, pessoal O design dos smartphones hoje são muito semelhantes E esse aqui traz algo totalmente inovador Eu posso dizer assim Eu gostava muito da época da Nokia Que ela lançava os aparelhos bem radicais O design bem radical Ela não estava nem aí se o aparelho iria fazer sucesso no mercado ou não Ela lançava diferentes formas de smartphones E eu gostava muito daquilo E até na hora de fazer isso em telefones comuns Não precisa necessariamente ser um smartphone gamer Mas traz um design assim, diferenciado Que você possa colocar uma capa diferenciada É muito mais chamativo hoje Do que aquela traseira totalmente em vidro Que fica meio que... Dá fragilidade ao aparelho Eu sinto muito falta disso Pois bem, então como esse aqui é o foco do aparelho Você provavelmente vai se perguntar Se você é um usuário meio leigo Você vai perguntar se o smartphone roda jogos Que outros smartphones comuns não rodam Bom, ele roda todos os jogos Que qualquer outro smartphone Que vem com um processador Snapdragon da 7800 Rodaria Mas ele tem alguns aprimoramentos Como por exemplo Uma tecla dedicada aqui para gamer Quando você ativa essa tecla aqui Ele abre o modo gamer E aí o celular fica preso a isso As notificações são meio que desativadas Mas ainda você tem acesso a visualizar elas Por meio Tem um aplicativo aqui especial Eu vou ativar aqui logo para mostrar a vocês Já que é o smartphone gamer Ele é dedicado a isso Vocês já ouviram aqui a introdução Vamos aqui encaixar o controle Para encaixar o controle Tem que colocar novamente a bumper no lugar Daí você consegue encaixar aqui Beleza, encaixou Já está conectado, né? Pois bem pessoal Aqui é PUBG Como vocês podem ver Eita, vou morrer Porque eu peguei uma arma aqui Mas não é uma arma legal não Mas se esse cara vir para cá Eu vou ficar aqui bem encostado na parede Porque ele vem aqui Eu dou uma sacada na cara dele aqui Vem cunhinho para cá Vem Eu tenho que ficar aqui escondido Porque eu não tenho arma de fogo Eu só tenho um Tipo uma, sei lá Uma enxadinha Alguma coisa assim Esperar um vir para cá Para eu Dar no meio das costas dele Ninguém vê Ih, está vindo para cá Eu estou vindo para cá Agora eu estou vindo para cá Ainda consegui matar ele Eu sou o cara Opa, já peguei uma arma de fogo O cara está atrás de mim Ah, lá Rapaz, eu sou o barril, viu Eita, puxa O coração chega gelou aqui Pois bem pessoal É só uma demonstração aqui Para vocês verem Pois bem, vocês viram aí Eu testando PUBG Mobile No Black Shark Viu também Eu experimentando Dead Trigger 2 Agora falando um pouco Sobre suas câmeras Porque também é uma curiosidade Da galera, né A galera geralmente Ah, vou pagar caro Mas o celular é bom em câmera Eu fiz algumas capturas Vou deixar Para vocês julgarem Essas capturas Eu não vou entrar Em detalhes técnicos Falar quantos megapixels A câmera frontal tem Ou quantos megapixels A câmera traseira tem Isso não importa muito, né Vamos ver os resultados aí Enquanto as fotos vai passando Um ponto que eu achei interessante Uma coisa que eu achei Que a câmera frontal Do aparelho pecou Ela deixa os resultados Meio esbranquiçados Foi necessário Eu fazer uma edição rápida Através do aplicativo nativo De fotos Para que a foto Ficasse no ponto certo Tipo, minha pele Eu sou meio moreno Assim, meio escuro Eu fiquei bem branco Na foto Ficou estranho Aí tive que dar uma editada lá Para aumentar um pouquinho O contraste Diminuir um pouquinho o brilho Aumentar um pouquinho a saturação Aí ficou muito bom E está aí os resultados E vocês podem conferir Pois bem Agora para complementar isso Eu vou ativar aqui A câmera novamente do aparelho Fazer uma gravação de vídeo Rapidão aqui Para a gente experimentar aqui A gravação de vídeo Estabilidade Ou captação de áudio do aparelho Tudo através do aparelho agora Estou aqui gravando o vídeo Através da câmera principal Fui nas configurações aqui Para dar uma verificada Sobre as possibilidades As resoluções Que eu posso gravar Não tem Full HD a 600 fps Não sei porque os aparelhos da Xiaomi Peca nisso Geralmente só tem até 30 fps Mas enfim A estabilização de imagem Também está ativada Mas estou vendo aqui A câmera tremendo muito Vocês podem perceber isso Através do vídeo O foco aqui no controle Foco lá Foco não é assim Nada tão extraordinário Tão rápido Como vocês podem ver Olha só Está demorando aqui Para focar no objeto E estava focado antes Realmente Está perdendo o foco aqui Ó Tive que dar uma afastada Mais aqui para focar Enfim Esse vídeo capturado Através da câmera principal Do aparelho Mostrou que o ponto forte dele Realmente não é a câmera Se a gente pegar esse aparelho Que também é um topo de linha E comparar com o MX3 Outros aparelhos da Xiaomi Com o Mi 8 Ou o Mi 9 Que foi lançado recentemente A gente vai ver Que ele peca No quesito câmera Então o ponto forte dele É os games Para você que gosta De um estilo assim Agressivo de design Que é um smartphone Dedicado para jogos Embora os outros Também rodem Os mesmos jogos Que esse daqui roda Mas isso aí Vai a critério de cada um Eu preferiria Um aparelho desse Por causa do design Lembrando também Que ele tem Alto-falante estéreo Eu fiz um teste rápido Aqui de reprodução de som É alto-falante estéreo É Tem duas saídas de som Mas ainda assim Eu não achei tão potente Eu praticamente vi aqui A mesma potência De reprodução de som Do Mi 6 Da Xiaomi Que foi lançado Algum tempo atrás E por exemplo Eu estou utilizando O Moto G7 Plus E percebi Que o alto-falante Do Moto G7 Plus É ainda mais potente Que esse aqui Então por ele ser Um smartphone game Ele pega também nisso No alto-falante Deveria ter uma potência Melhor E outra coisa Que ele peca ainda Com relação a esses Alto-falantes É que Para mim Se ele é um smartphone game Ele deveria ter Alto-falantes estéreo De muita potência E ainda está Na frontal Como aquele O ZTE Action 7 Que tem dois Alto-falantes estéreo Na frontal Porque quando você Pega o aparelho Aqui de lado Você meio que Tapa a saída de som Então É lamentável Então acredita Agora que No Black Shark 2 A Xiaomi Vai dar uma melhorada Nesse quesito Mas esse aqui Ainda fica pecando Um pouco Nas câmeras E no alto-falante Enfim Pelo menos É um alto-falante estéreo É muito melhor Que um alto-falante mono Não é mesmo? Agora com relação A sua bateria Que eu acho Também que é um Quesito muito importante Principalmente Para um smartphone Que vai consumir Muito bateria Para a galera Que gosta de jogar Muito Ele tem uma bateria De 4000 mAh É uma capacidade Ideal Para um smartphone gamer Poderia ser Uma bateria Com 5000 mAh Mas aí Ia deixar o aparelho Um pouco mais grosso Não acho que seria Tão interessante Então 4000 mAh Garante aí O uso moderado Do smartphone Ao longo do dia Mas claro Se você joga muito Aí mano Não tem Quem aguente não Mas ainda assim Algum tempo aqui Jogando PUBG Que usa muita rede De dados Wi-Fi No caso Puxa muito Da energia Do aparelho Eu achei até Que ele aguenta bem Então eu acho Que vocês não vão Se decepcionar Com relação A bateria Desse smartphone Eu achei interessante A tela dele É um pouco simplória Poderia ser Super AMOLED Ou OLED Mas não É uma tela Tipo IPS Que aos olhos Humanos Não faz tanta diferença Claro Você coloca um aparelho Com uma tela Super AMOLED De um lado E uma IPS De outro Você nota a diferença Mas para você Que vai usar logo De cara o aparelho Você não vai Não vai sentir falta De um aparelho Com tela super AMOLED Então Essa tela aqui Está muito boa E ainda tem a proporção 18x9 Proporção maior Não tem as bordas Super reduzidas Mas eu acho Mas eu acho que isso aqui É o ideal Para o smartphone Eu não vejo Tanta necessidade De um smartphone Hoje Ter o painel Totalmente Só de tela E de repente Colocar Slide No smartphone Para poder colocar Câmera em outro lugar Qual é o problema De deixar um pouco De bordas Na parte superior Ou um pouco De bordas Na parte inferior E colocar a câmera Frontal lá Não vejo nenhum problema Mas parece que as empresas Hoje estão querendo Inovar de alguma forma Estão procurando Coisas para inovar Onde não tem mais Não tem mais Para onde inovar Nos smartphones Eu sugeriria Que as empresas Começassem a melhorar Num design E colocar essas coisas Assim diferenciadas Num design Uma parte traseira Dos smartphones Meio diferenciada Uma coisa mais agressiva Esse smartphone aqui Por exemplo Eu acho que abre porta Para muita criatividade Dá para fazer muita coisa Diferente na parte traseira Dos smartphones E daí a gente poder Diferenciar um smartphone Do outro Porque hoje em dia Vocês sabem né Está tudo igual Está tudo misturado Então é isso pessoal Esse é o Black Shark Da Xiaomi Um smartphone Que eu estou amando Apesar de pecar Em algumas coisas Mas ainda assim Poderia ser melhor O produto sempre Poderá ser melhor Eu acho que nunca chega Nunca é 100% A gente sempre tem Algum ponto Para criticar Em alguns smartphones Mas enfim Eu gostei muito dele Vou ficando por aqui Não esquece do like Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau